O ano de 2024 chegou, e com isso, devo te lembrar do imposto de renda, que é feito anualmente. Você talvez não esteja sabendo ou lembrando disso, mas fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te contar todas as novidades desse assunto para este ano. Teve atualização sobre o valor da isenção da declaração, mas antes de eu falar dela, tenho outras informações para apresentar, tão importantes quanto. A entrega começa no dia 15 de março e vai até às 23h59 de Brasília do dia 30 e 1 de maio de 2024, podendo ser feita pelo programa gerador da declaração, baixado e instalado em computador, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para iOS e Android, ou com acesso através do eQAQ, o Centro de Atendimento Virtual. Quem atrasar e não conseguir cumprir o prazo, terá que pagar uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido mais juros, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. E me fala nos comentários se você declarou o imposto de renda em 2023. Essa informação é importante para que eu consiga continuar produzindo sobre esse assunto. Além da faixa de isenção, outra dúvida muito comum entre as pessoas é sobre quem precisa declarar o imposto de renda. É importante entender quais são as situações que te obrigam à entrega desta declaração para a Receita Federal. Confira agora quais são elas. Recebeu rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 28.500,00 e R$ 59,70. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte acima do limite de R$ 40.000,00. Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite de R$ 300.000,00. Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem vendeu acima de R$ 40.000,00 em ações ou apurou ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto, obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro, no prazo de 180 dias. Passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro do ano-calendário. Obteve receita bruta anual, decorrente de atividade rural, em valor acima do limite de R$ 142.798,50. Pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros. Falando sobre a faixa de isenção da declaração, nos últimos anos quem recebia até dois salários mínimos estava isento de pagar o imposto de renda. Com o aumento do salário mínimo anunciado pelo governo para 2024, muitas pessoas ficaram com dúvidas se quem recebia até dois salários mínimos teria que voltar a pagar, já que a isenção era para quem recebia até R$ 2.212. Mas o governo já sinalizou que vai isentar do pagamento do imposto de renda, quem recebe até R$ 2.824, valor que corresponde aos dois salários mínimos atualmente. Então, se você recebe no máximo esse valor, pode ficar tranquilo porque não vai precisar gastar com a declaração do IR neste ano. Foi anunciado, inclusive, que até o final de 2026, o valor da isenção pode chegar para até quem ganha R$ 5.000. Boa notícia, não é? Mas continue assistindo o vídeo porque ainda tem muitas novidades que o imposto de renda trouxe para este ano. O que é preciso informar na Declaração do Imposto de Renda Anual? Todos os seus rendimentos durante o ano de 2023, inclusive os isentos e não tributados pelo Imposto de Renda como saque de FGTS e indenizações por acidente de trabalho, além de bens, despesas médicas, odontológicas, gastos com educação, aluguéis, pagamento de pensão alimentícia, dependentes, operações na Bolsa de Valores, entre outros. Vale lembrar que nem todas as suas despesas poderão ser deduzidas de seu imposto final, mas é importante incluir todas as informações necessárias para avaliar qual o melhor cenário para o seu caso. O que eu posso deduzir do imposto devido na Declaração? Para garantir o menor valor de imposto a pagar ou restituir o maior valor possível, é importante declarar todas as suas despesas e saber quais delas são dedutíveis para fins do cálculo deste imposto. Vale lembrar que você tem a possibilidade de entregar sua declaração em dois modelos diferentes. O simplificado, que deduz 20% da base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34. E o modelo completo, que leva em consideração todas as despesas dedutíveis que você teve durante o ano. Informe todos eles na Declaração e guarde os comprovantes, para comparar qual é o mais vantajoso no seu caso. Podem ser deduzidos de sua base de imposto, por exemplo. Dependentes. Pais, filhos, enteados e companheiros são alguns exemplos que podem ser adicionados como dependentes, garantindo uma dedução de R$ 2.275,08 por dependente. Pensão alimentícia. O valor de pensão pago é dedutível quando for estabelecido em decisão judicial ou acordo extrajudicial. Educação. As despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio e superior do próprio contribuinte e seus dependentes também podem ser deduzidas da base do imposto, com um limite de R$ 3.560,01 por pessoa. Vale lembrar que material escolar e cursos de idioma e preparatórios não podem ser incluídos na conta. Saúde. Todos os valores pagos a título de consultas, planos de saúde, internações, psicólogos, dentistas, entre outros, podem ser deduzidos integralmente do imposto de renda. Sejam eles do declarante ou de seus dependentes, desde que comprovadas como notas fiscais ou recibos. Previdência social ou privada. É possível deduzir todo o valor pago ao INSS em folha ou de forma autônoma, inclusive dos dependentes. Já a Previdência Privada, do tipo PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, pode ser deduzida com um limite de 12% da renda bruta anual tributável declarada. Pessoal, essas são, então, as principais informações sobre o imposto de renda em 2024. Nós sabemos que muita gente que nos acompanha aqui no canal precisa declarar. Por isso, estou vindo aqui e informando vocês para facilitar a sua vida e ajudar na hora da sua declaração, para não passar por dificuldades nesse momento tão importante. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários para a gente responder. Aqui no INSS Sem Segredo, estamos sempre trazendo informações importantes para você, que é idoso, aposentado e pensionista. Por isso, compartilha esse vídeo, deixe o like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. E se inscreve no canal e ative o sininho de notificações.